Jade Picon é uma influenciadora digital e empresária que ganhou notoriedade nas mídias digitais nos últimos anos. A jovem ficou ainda mais conhecida pelo público depois de participar do Big Brother Brasil 22. No entanto, a sua eliminação gerou muitos frutos, tanto que Jade conseguiu um papel de atriz na novela Travessia. A atuação dela, no entanto, não vem agradando muito o público. Vira e mexe, Jade vem sendo detonada nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 1º, Jade Picon virou piada após a aparição relâmpago na vinheta de final de ano da Globo. A emissora divulgou a nova campanha e imediatamente fez a internet ficar polvorosa. Isso porque a aparição da atriz, grande aposta do ano, foi severamente reduzida.